Um dos maiores mistérios de Jujutsu Kaisen é a presença de Hakari Kinji, o estudante misterioso que segundo o Yutokotsu rivaliza em níveis de poder e até mesmo pode o superar quando luta a sério. E finalmente podemos ter um vislumbre desse personagem onde vemos uma forte presença e influência direta no submundo. Quer saber todos os segredos de Hakari Kinji no capítulo 153 de Jujutsu Kaisen? Então se liga que eu vou falar nisso. Após os nossos sentimentos sendo hypados devido aos últimos capítulos envolvendo a nova Toji, Makizenin, temos um pouco de calmaria dessa vez. Tengen fala sobre a localização atual de Hakari Kinji, pois antes desse mini arco de Mak, Itadori e Megumi estavam à procura de Kinji por indicação do próprio Yuta, pois o jovem Okutsu admite que Hakari Kinji é tão forte quanto ele e tão facilmente conseguimos imaginar o nível de força que Hakari possui. Tengen continua falando que Hakari está no comando de uma espécie de rinha de feiticeiros e fazendo uma boa grana com isso. Por mais que os espectadores destas lutas sejam pessoas não feiticeiras, ou seja, não conseguem ver as técnicas de Jujutsu, Isto severamente infringe as leis do mundo dos feiticeiros, mas o que acontece é que Hakari não liga pra isso. Ele é completamente delinquente em toda sua formação. Tengen pede para Megumi e Itadori tomarem cuidado ao pisar naquele local. E chegando próximo ao local onde acontecem essas apostas, a dupla troca de roupa por algo mais casual, pois Itadori pergunta a razão para Megumi e ele então responde que é devido a dupla não poder ser reconhecida como estudante de Jujutsu, pois caso Hakari descubra isso, pode acabar fugindo deles por conta de atualmente ter violado severamente as leis do mundo dos feiticeiros, como se a relação de Hakari e a dupla formada por Itadori e Megumi fosse algo bem parecido atualmente como uma polícia e um ladrão sendo perseguido. E na frente do local Itadori pergunta a Megumi se eles estavam na posição de fazer algo contra Hakari, como levá-lo à justiça ou no mínimo se alguma ameaça por ele. Então Megumi responde que dependendo da visão do inimigo tudo é possível. Megumi continua dizendo que não tem certeza se Hakari irá realmente ajudá-los no jogo do abate, pois se tem algo que Megumi tem certeza é que Hakari é definitivamente uma pessoa não tão boa assim. Porém, se Yuta diz que Hakari está no mesmo nível que ele e talvez seja até mesmo mais forte, qualquer tipo de ajuda vindo de um nível de poder desse é sempre bem-vindo na guerra contra Kenjako, o cérebro de Getou. Quando a dupla entra onde as lutas acontecem, o homem bem alto, um segurança, aparece alertando para ir embora. Então Megumi inventa uma mentira na hora que eles precisam de dinheiro e que queriam participar do clube de apostas. Isto faz com que o homem alto coloque seu punho bem na cara de Megumi falando sobre a primeira regra do clube de apostas, que é basicamente como no filme Clube da Luta, ninguém fala sobre o clube de apostas. Ele pergunta aonde Megumi conseguiu esta informação e Fushiguro responde que não faz a mínima ideia do nome do cara que conseguiu esta informação e que soube em torno de um mês atrás quando um lutador havia desaparecido e lutaria no seu lugar. E que caso o homem não aceitasse a sua proposta, Megumi iria espancá-lo na frente do seu chefe para impressioná-lo. Um homem baixinho que estava atrás aparece com o celular e mostra que o chefe está ouvindo toda a conversa por meio de uma ligação viva voz com a qual dá permissão para que a dupla possa entrar no clube, contanto apenas Itadori pode lutar, pois o chefe não foi com a cara de Megumi. A dupla caminha até onde as lutas ocorrem e é onde Itadori realmente confirma que Hakari e Kinji está naquele local, pois desde o momento em que eles chegam, Hakari está os observando com câmeras e isto pode nos confirmar que Hakari é alguém extremamente cauteloso quanto a seus planos, pois com certeza reconheceu Megumi e não deixaria que ele fizesse o que bem entendesse. Megumi está decidido que realmente todos precisam de Hakari, que não importa o que aconteça, a relação entre a dupla e o chefe do clube legal de apostas e lutas não pode ser prejudicado, pois no momento atual da série restam apenas nove dias até o jogo do abate acontecer. Então o plano de Megumi é se infiltrar e falar diretamente com Hakari, então as chances disto acontecer são de 50%. E mudando um pouco de cenário, Itadori descobre contra quem vai lutar. Foi explicado para os nossos protagonistas que as únicas regras dentro desse ringue é que técnicas de Jujutsu são proibidas, pois os espectadores são não feiticeiros e não conseguem ver os poderes. E a segunda regra é que Itadori não podia fugir para onde os espectadores também não conseguissem ver ele, afinal de contas, agradar faz parte do grande espetáculo para quem assiste e paga por essas lutas. Eram os negócios ilegais de Hakari Kinji. Itadori para disfarçar pergunta que tipo de pessoa é o boss e o homem, o segurança, responde que Yuji logo descobrirá, pois dentro do clube existem dois tipos de luta. As lutas reais e sem planejamento e as lutas com scripts feitas por Hakari. Caso Itadori se saia bem, o chefe com certeza irá conhecê-lo pessoalmente. Como Itadori diz nesta hora, tudo o que ele precisa fazer é demonstrar um grande show de violência. O palco da luta é um estacionamento onde acaba sendo mostrado incontáveis homens acima do piso superior, apreciando a luta. O teto foi removido para que possam assistir. Não havia discriminação nesse local, pois desde aqueles com roupas mais esfarrapadas até mesmo engravatados se encontravam nesse local para ver o espetáculo da trocação de socos. Itadori fica surpresa ao ver que seu oponente na verdade é o Panda. E Panda parece feliz ao rever seu velho amigo e que ele estava vivo e bem após tantos desastres acontecendo. Por meio das câmeras de segurança, Hakari consegue assistir a luta e parece que está bastante entediado por saber que poucos xamãs conseguem bater de frente contra o Panda. Então, Roshi Kirara, mais uma nova personagem e estudante do terceiro ano, assim como o Hakari, muito provavelmente sua namorada atual, diz para ele observar melhor o que está acontecendo nesta luta. Todos os espectadores vibram com aquela luta, mas no final das contas era apenas uma luta de fachada entre Itadori e Panda, que estavam conversando no meio do combate. Itadori pergunta ao seu amigo se ele veio nesse local justamente à procura de Hakari. Então, Panda responde que não, que na verdade ele e Hakari se conhecem, porém o chefe do clube estava o evitando. E Panda alerta Itadori sobre as habilidades Jujutsu de Roshi Kirara, que são um verdadeiro problema. Para finalizar a luta, Panda finge que perdeu e acaba até tirando um sarro falando que a Sociedade da Proteção de Animais deveria saber sobre o que havia acontecido ali. Hakari se interessa então por Itadori e diz que dessa maneira o nosso protagonista deve derrotar todos os participantes. E quando isso acontecer, pede para que um de seus subordinados chame Itadori, pois Hakari quer conhecê-lo pessoalmente. O chefe do clube continua dizendo que conseguiria escrever ótimos scripts somente com o modo de luta de Itadori. O subordinado de Hakari pergunta o que iriam fazer com o Megumi. Então o chefe simplesmente aconselha que continue em alerta com ele, pois mais tarde mandaria Roshi ficar de olho no que se passa com o Fushiguro, que faz a coitada ficar brava por Hakari meter ela nesta história. Fechamos o capítulo com Hakari sentindo seu coração pulsar mais uma vez e o capítulo nessa hora chega ao seu ápice. Podemos chegar a conclusão que Hakari Kenji é alguém que está facilmente ligado ao submundo, pois criou literalmente uma rinha ilegal de feiticeiros para eles duelarem. E assim até mesmo conseguiu fazer uma fortuna. Vale mencionar que ele ainda é estudante. Hakari Kenji realmente não é um cara tão bonzinho assim, mas com potencial enorme. Ele não se importa de usar os outros para fazer dinheiro. Ele tem um jeito bem típico de um delinquente japonês ou até mesmo um Yakuza. E com certeza Hakari Kenji não deve ser brincadeira, pois Akutami Sensei guardou ele por 152 capítulos e só depois que Yuta confirmou que o chefe do clube está no mesmo nível que ele que temos a sua aparição. Inclusive em uma das entrevistas dada pelo criador de Jujutsu Kaisen, ele afirma que Hakari não tinha aparecido antes porque os níveis de seus poderes não se encaixavam para a trama naquele momento. Então meus amigos, se segurem na cadeira porque esse monstro deve ser muito poderoso e quase com toda certeza suas habilidades Jujutsu estão ligadas a scripts e apostas. É bem possível que nos próximos capítulos tenhamos um vislumbre dos poderes de Roshi, a namorada de Hakari, pois Panda diz que as habilidades dela são problemáticas. É impossível teorizar que tipo de poder pode surgir em Jujutsu Kaisen porque tudo é possível quando se trata em inovar e trazer poderes curiosos. Bom, vemos que Hakari parece ser alguém extremamente inteligente e calculista com uma mente realmente de um chefe criminoso. Acho viável que irão fazer uma espécie de acordo com ele para que ele possa participar do jogo de abate. Afinal, Hakari gosta de jogos e esse jogo tem tudo para ser o mais mortal de todos. Então meus amigos, se preparem que nessa hora talvez o cérebro tenha que enfrentar aquele que até mesmo Yuto Kotsu reconheceu como sendo mais forte do que ele. E é isso galera, o que vocês acharam desse capítulo? Gostaram da aparição de Hakari Kinji? Eu estava muito ansioso por esse personagem e essa semana eu vou fazer um vídeo de como deve ser os poderes dele. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificações, compartilhe com seus amigos. Até as próximas, valeu por assistir. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus